Na tarde de ontem, uma colisão envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa morta e outra ferida. O acidente aconteceu entre os municípios de Campina Grande e Queimadas. Tiago Marques é quem tem os detalhes pra gente. Isso mesmo, o acidente aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, no Ligeiro, entre Queimadas e Campina Grande, na BR-104. Uma colisão entre carro e moto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto, identificado por Sandrec Ferreira de Souza, de 32 anos, não resistiu e morreu ainda no local do acidente. Já o passageiro da moto, um homem de 22 anos, foi socorrido aqui para o Hospital de Trauma de Campina Grande, onde recebeu o atendimento. Nós conversamos com o médico ortopedista, Dr. Luiz Juvencio, que deu detalhes desse atendimento. O paciente deu entrada aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande por volta das 18h40, vítima de acidente motociclístico. Ele chegou consciente e orientado, referindo em região de coxa e algumas escoriações. Foi submetido à avaliação da cirurgia geral e da ortopedia, sem evidência de fratura, sem nenhuma lesão que envolvesse risco de vida. E prontamente foi atendido, estabilizado e recebeu alta, com orientações para casa. Mas ele estava bem no aspecto neurológico, no aspecto físico, estava tudo tranquilo com ele, graças a Deus. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro. A PRF esteve no local do acidente, mas não conseguiu localizar o suspeito, que continua foragido. Thiago Marques, para a Rede Ita. Muito obrigada, Thiago, pelas informações. Quantos acidentes a gente vem noticiando recentemente e muitas vezes por imprudência. Então a gente pede, você, condutor, principalmente de moto, tenha atenção nas estradas, nas vias, para evitar esse tipo de coisa, né? Está aí mais uma vida perdida. Tá aí? Tá aí? Tá aí? Tá aí? Tá aí?